Essa história de beijo inesperado Deixa marcas e dá tanto rolo Aquele beijo inesperado Quase que roubado Foi o culpado Por tanto amor Naquela noite eu estava decidida Ninguém mais em minha vida Me derretente, você chegou Me chamou para dançar Começou a me abraçar E aquele beijo inesperado Né sonho alucinada Querendo o teu amor Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço só um momento? Cadê você pra devolver aquele beijo? Cadê você pra matar os meus desejos? Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço só um momento? Cadê você pra devolver aquele beijo? Cadê você pra matar os meus desejos? Cadê você pra matar os meus desejos? Inesperado, deixou-me alucinada Querendo o teu amor Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço só um momento? Cadê você pra devolver aquele beijo? Cadê você pra matar os meus desejos? Cadê você que não sai do pensamento? Cadê você que eu não esqueço só um momento? Cadê você pra devolver aquele beijo? Cadê você pra matar os meus desejos? Valeu galera linda! E agora, mais romantismo pra vocês Alguém aí já morreu na praia?